Quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal Tony Jr. trazendo mais um vídeo pra você E esse vídeo agora é um vídeo rapidinho Apenas para informar a vocês Que eu também tenho um grupo no Telegram Convido a vocês para estar conhecendo o meu grupo no Telegram Tony Jr. Tech Vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você Acesse o nosso grupo lá A gente sempre está tratando e discutindo sobre Conteúdo sobre iOS, sobre atualizações Desenvolvimento, sobre updates, aplicativos Um assunto, assuntos bem legais Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um forte abraço e até a próxima Valeu! Fui!